A GENERA Todos nós nascemos com algum potencial. No decorrer de nossas vidas, encontramos caminhos para isso ser revelado. Cabe-nos encontrar o correto e saber como utilizar tal poder. Poder que pode ser a nossa salvação ou o prelúdio de nossa destruição. E foi essa a escolha, a destruição, que eu infelizmente fiz. Tantas pausas durante todos esses anos. E ainda assim, nenhuma foi como essa. Você é o destinado a destruir este canal? O seu futuro já está determinado? Ou podemos deixar um oco no seu rabo? Os seus inscritos, eles encontram o seu canal à beira da extinção. E tudo isso, pelo seu total perfeccionismo. Por acreditar que NAR estava perfeito. Por acreditar que você nunca alcançava o seu potencial máximo. Mas a culpa não é das estrelas. Ela é somente de uma pessoa. Mas não estou falando de John Graham. Estou falando disso... 24 de outubro de 2013. Dato determinante desta maldição. Foi quando a Brasil Game Show aconteceu. Foi quando você encontrou inscritos e youtubers. Foi quando você mentiu para eles. Mentiu? Mentiu não postando o segundo vídeo daquele evento. e com isso, todos aqueles que um dia foram seus inscritos e parceiros do YouTube te abandonaram. Encarando isso como uma falta de compromisso com o seu canal. Canal que hoje, 24 de outubro de 2022, não existe mais. O meu tempo falando com você é curto. Mas sim, este é o seu futuro. Futuro que pode ser contíííno... Ou então, destruído pelas suas próprias mãos e vós. Você. Você me matou. Você matou o M.E.V.O.X. Ruiz. E não foi com RASINGA! Não. Foi com você apresentando indícios da teoria do potencial máximo. Teoria que se não for impedida de ser criada e estudada, vai resultar neste futuro. Você alterou meu DNA. E com tal mutação do GNX, quase fez com que ele se tornasse Y. Alterando assim, tudo aquilo que um dia você já acreditou. Sonhos. Desejos. Personalidade. Mas calma. Você ainda não virou a Vera Verão. Ainda. Por enquanto, eu ainda consigo controlar a minha mutação. Mas até quando isso será possível? Nós precisamos de você para ter esperança novamente. Eu não quero a sua dor. Eu não quero o seu sofrimento. Eu não quero o seu futuro! Olha além do meu futuro. Olha o que pode ser o seu futuro. Vê essas pessoas? Alguns vão achar que são poucas, não? Mas eles podem vir a se tornar seus inscritos. Mas não se esqueça. Você precisa dar um ideal para eles acreditarem em você. Você precisa conquistá-los. Alguns vão correr em sua direção. Outros não vão acreditar em suas palavras. E irão virar as costas para ti. Mas com o tempo, eles irão se juntar a você. Com o tempo, você vai ajudá-los a realizar maravilhas. Com o tempo. E como eu posso fazer isso? A porta vermelha que está diante a você. Não feche-a para os seus inscritos. Não vire as costas para eles. Convide-os a entrar no seu gaming room. Convide-os a fazerem parte do seu canal. Está vendo tudo isso ao seu redor? Tudo isso, você deve agradecer a cada um deles. Foram eles que tornaram isso possível. Façam-os desfrutar do mesmo. Lidere-os. E eles seguirão o seu exemplo. Guie-os. E eles farão isso em dobro. Seja um novo MF. Seja o MF. Eu darei o meu melhor. O seu melhor já basta. Espera. Antes de você ir. Quando o meu futuro será possível? Quando? Amanhã. coating-os. Porque você ainda está de barbara? Tchau, tchau.